É bom também, tá? Depois tá colocando pra prender bem ele. Parafuso aqui, ó. Que nem eu fiz isso aqui, só pra firmar, ó. Aí vira o outro lado aqui, ó. E faz a mesma coisa. Aí puxa a borda aqui assim, né? E faz do mesmo jeito que nós fizemos naquele lado de lá, ó. Tá bom? Você vem aqui, né? Você ajeitou ela. Você bate o parafuso nela ali, ó. Bate esse aqui e você vai bater o parafuso e deixar. Que depois nós vai bater os parafusos de pó nela. Depois nós vai furar e bater os parafusos de pó. Prendeu ali. Você coloca mais um outro parafusinho mais pra cima ali pra ajudar a firmar um pouquinho melhor. Aí, ó. Desse jeito. Pronto, pessoal. Olha pra vocês verem como ficou, tá? Nós já colocamos o parafusão lá, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí depois nós vamos pegar o parafuso de barra de rosca. Se vocês quiserem utilizar o barra de rosca, se vocês quiserem utilizar, tanto faz, tá? Qualquer um desses parafusos dá certo. E vamos bater os parafusos mais reforçados ali, aqui e lá atrás, tá bom? Vamos reforçar bem. Aí depois que nós bater esses parafusos reforçando tudinho, nós vai vir com as tiras trançando ela aqui todinho. Tudo bem trançadinho. É bem simples pra estar fazendo essa parte do assento dela aqui. É bem simples pra estar fazendo. Depois nós só vamos trançar. Depois nós trançamos aqui atrás também. Ela vai trançar tudinho aqui atrás pra ficar bem detalhado. Bem legal mesmo, tá bom? Então acompanha comigo até o final pra vocês não perder nenhum detalhe aí como que vai ficar no nosso surfazão aí, tá bom? Aí aqui, pessoal, desse lado aqui nós batemos só esses parafusinhos. Nós vamos bater esse parafuso aqui, ó. Nós vamos utilizar a barra de rosca pra nos parafusar, tá? Nós vamos pegar outra furadeira um pouco mais forte que essa daqui, né? Essas parafusadeiras aqui que é ligadas direto à energia. São bem mais resistentes do que essa pequenininha aqui. Essa aqui é só bateria, né? Então ela não é muito adequada pra estar furando. Ela é mais pra estar parafusando mesmo. Então ela vai furar um buraco aqui assim, ó, né? Um aqui, tá? E o outro lado aqui assim. E o outro aqui no meio. Se for só três parafusos é o suficiente, tá? Você pega aqui assim, ó, e fura, né? Ó, furou. E o outro aqui, ó. Tchau.